Música Bem gente e amiga, aqui no programa Talk de Alerta, fazendo aqui uma visita na Academia Punho de Ferro, academia de boxe, está aqui um grande atleta, campeão, né, Manuel Acosta, campeão mato-grossense de boxe. É, Manuel Acosta, é tão bom a gente ver aqui o treinamento aqui da Academia do Mestre Índio, né, todos participando. É, você, gostaria que você contasse um pouquinho da história do Manuel Acosta no boxe mato-grossense. Prazer em tê-lo participando aqui do programa. Opa, muito obrigado pela participação aí. Estamos aqui, né, estamos com o intuito de fazer, registrar a associação aqui. E aí, com a experiência que a gente já tem no esporte, a gente veio aqui somar também, né, pra contribuir com a experiência que a gente tem no esporte. Quem é Manuel Acosta? Manuel Acosta foi um atleta que teve sonhos, né, como todos, né, de estar conquistando títulos, né, representando o Brasil, sul-americano. Então, eu galguei todos esses níveis aí, né, através de muito esforço, né, e agora a gente quer passar essa experiência para os demais, os novos, que tem sonhos também de ir para a Olimpíada, representar o Brasil mesmo, né, como eu fiz. Então, nós estamos aí. Valeu, Manuel Acosta, obrigado pela participação. Eu que agradeço aí, obrigado. Bem, gente, amigo, e dando sequência aqui na visita, né, na Academia Punho de Ferro, né, do Mestre Índio, nós estamos com o Deike. O Deike é campeão, campeão brasileiro, é campeão brasileiro, Deike, de MMA? Isso, MMA. Gente, que bacana. Você vê que Mato Grosso sendo representado aí pelo Deike, né, no Campeonato Nacional do MMA. Agora, eu gostaria que você falasse como é que você, como é que foi a sua trajetória até chegar aí a ser campeão do MMA no Brasileirão. Pois é, a gente começou um projeto aqui na Academia Punho de Ferro, né, eu era pequeno, índio que incentivou, né, índio que incentivou, ele nunca segurou a gente, que falou, ó, cresceu um pouquinho, vocês vão caminhar. E aí vocês procuram o seu jogo e só aqui não vai adiantar, né. Aí segui a minha trajetória, né, fui para outras academias, fui para o Rio de Janeiro, né, e o esporte não é só a luta, o esporte é saúde também, né, o futuro da gente, né. A alimentação de um atleta, ela é diferente de uma alimentação do dia a dia da gente, né? Sim, sim, tem que ter um nutricionista, né, é balanceado, né. A gente não pode estar tomando refrigerante, cerveja, não pode estar perdendo noite, né, que no outro dia, senão o treinamento não tem o rendimento, né, e na hora da luta ali é só você e a outra pessoa, né. Quem estiver mais preparado vai usar a inteligência e o, e tudo isso, né. Deite, para você chegar onde você chegou, muitos, muitos atletas, muitos atletas têm reclamado da ausência do poder público municipal, estadual, federal, no quesito apoio. Porque quando você sai de Vazegrande ou quando você sai de Cuiabá, quando você vai participar igual do MMA, quer dizer, um torneio de nível nacional e às vezes internacional também, você leva o nome do Estado. Nada mais ajuda do que o Estado dar o apoio aí aos atletas que estão começando, né. Isso, a gente sente falta do Estado, dos empresários ajudar a gente. Muitas vezes a gente tem que estar vendendo pizza, fazendo rifa, né, porque para estar saindo, pagando a passagem da gente, né, isso é difícil, né, não é fácil. Então, hoje você é campeão? De MMA. Campeão do MMA. Muito obrigado, prazer em ter com a gente. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Bom, eu estou agora com o Paulo, que é aluno do Mestre Índio aqui da Academia Punho de Ferro. É, o boxe, assim, como eu já estou acima dos 42 anos, o boxe para mim é um estilo de vida, né. Eu treino para me manter, como se diz, para me manter ativo, né. E o esporte em si é um estilo de vida, um estilo de vida saudável. Obrigado, prazer muito grande em ter participando com a gente, hein. Ok. Vinícius, como é ser aluno aqui da Academia? Cara, ser aluno aqui da Academia Punho de Ferro é uma satisfação enorme, principalmente pelo conceito que tem a academia, há muito tempo de trabalho, é conhecido já no Mato Grosso, importou, exportou vários atletas, né, e forma, além de muitos atletas, pessoas cidadãs mesmo de bem, né, que vai ter uma vida melhor no futuro, né. Valeu, obrigado pela entrevista. Obrigado. Já acompanhamos aí o depoimento de alunos, né, da Academia Punho de Ferro, a Associação Punho de Ferro de Vazia Grande, da qual o mestre índio é o presidente. Agora, mestre índio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória desse mestre nas artes do boxe e também de outras artes marciais. Para mim é importante a gente falar sobre o boxe e também ter você aqui como uma pessoa que nos vai representar. E toda a vida você mexer com o esporte, então isso é importante para mim, até falar sobre o esporte aqui no estado de Mato Grosso. A gente já tem uma temporada boa, eu comecei o boxe em 83, mas eu participei de várias artes marciais, entendeu? Então eu achei interessante o boxe e nessa trajetória comecei o boxe em 83 e nunca parei, entendeu? Então aqui na academia já passou vários atletas, o meu objetivo... Eu quero até aproveitar a oportunidade, mestre índio, aqui nesta Academia Punho de Ferro já passou atletas, atletas que hoje é de renome nacional e até internacional. Eu gostaria que você destacasse um pouco mais esses alunos que começaram aqui e que hoje brilham no cenário nacional e até internacional. Então, isso fez eu lembrar uma coisa até interessante, eu vou citar um nome aqui, o Montanha Silva, a gente descobriu lá no Barão do Melgaço, a gente trouxe ele para cá, hoje ele já participou em várias lutas no Japão, já lutou nos Estados Unidos e ele está até parando, já está a idade, já está avançada, ele está parando. Mas foi um atleta que andou, foi longe, inclusive também tem o Elezé Silva, está treinando lá nos Estados Unidos, passou por aqui também, entendeu? E como aqui o Manuel Costa, campeão brasileiro, Edson Vale, então se eu for falar o nome, eu acho que vou deixar a desejar. Mas já passou muita gente aqui, amigo da gente e são todos meus amigos, são todos de vez em quando, vem aqui visitar a gente, eu fico contente, entendeu? Então, essa academia tem uma trajetória e só vou ressaltar um pouquinho aqui a respeito da minha situação, como eu entrei no boxe, eu venho de uma família que é só eu que mexo com o esporte, sabe? Só eu, então eu dediquei muito a minha trajetória no esporte, que hoje, graças a Deus, estou com uma saúde boa através do esporte. E daqui para frente, toda a vida, meu objetivo é fazer, não fazer um atleta famoso, mas fazer um cidadão, fazer um cidadão. E por falar nisso, não interrompendo aí você contar a trajetória, agora há pouco eu estou aqui na sua academia e acompanhando aí a criação da associação, vocês estão se organizando exatamente para colocar, como você tem sempre colocado a academia à disposição da comunidade. E agora, via associação, é interessante o apoio do poder público municipal, do poder público estadual, do poder público municipal, porque para manter uma academia onde você abre para a comunidade, não é fácil manter. Tem luz, tem água, tem telefone, tem a manutenção aqui da estrutura, né? Então, a criação, a implantação aí dessa associação vem de encontro exatamente com esse trabalho que vocês já desenvolvem, né? É justamente, Davi, porque você sabe que uma academia documentada tem como você chegar, levar num órgão público e ser bem recebido. A reunião que nós estamos fazendo aqui, justamente, é para agregar certinho todo o documento, certinho, para quando a gente for numa instituição do órgão público, ser tudo documentado e para eles atenderem a gente, entendeu? Então, eu acredito, daqui para frente, a coisa vai funcionar, meus parceiros aqui, tem o, você vê, o domingo, você mesmo, o doutor ali, todo mundo está interessado em ajudar a gente para organizar. Isso aqui eu fico muito feliz de ter pessoas assim junto com a gente, porque sozinho você não faz nada, entendeu? Então, daqui para frente eu acredito, o que eu já fiz, eu posso fazer muito mais, entendeu? Então, é uma parceria, eu quero ter uma parceria com as pessoas, entendeu? E eu fico muito feliz, hoje você está aqui, está dando essa entrevista com a gente, fazendo entrevista com a gente, para buscar, conhecer um pouquinho do dia a dia da gente no estado de Mato Grosso, porque tem muitas pessoas aqui que só falam, pensam no boxe, mas não conhecem a realidade do boxe. Mestre Índio, para a gente finalizar, eu gostaria, aqueles alunos, aqueles que estão nos assistindo agora, em todo o estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo, e quer conversar com o Mestre Índio, qual o telefone para contato? Então, pessoal, meu número é facinho de gravar, é 993430906, 993430906, falar com o Mestre Índio, que estou aqui à disposição de vocês, vocês que me conhecem, um abraço para vocês, e aqueles que não me conhecem, vem aqui fazer uma visita aqui na Rua Brasília, 389 Jardim Potiguar, aqui a gente está à disposição para atender vocês, muito obrigado. Valeu, Mestre Índio, um grande abraço, um forte abraço, está um prazer muito grande em ter você participando aqui do nosso canal no YouTube. Eu que agradeço. E eu peço para você que nos acompanhe neste momento, se você não está inscrito em nosso canal, ó, bem embaixo, tem uma palavra de vermelho, inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo no canal, não esqueça também de compartilhar aí o vídeo. Gente, amiga, até o nosso próximo encontro.